O pai do puto já andou aí a farejar outra vez, Nicol. Estamos lixados. A malta tem que passar do barra antes que esse gajo nos apanhe. Hoje, alguém me quis lixar e disseram ao pessoal que era da polícia. Ninguém diz nada a esse gajo. Agora, para descobrirmos aqueles tipos, só com um golpe de sorte. Quando a sorte bate à porta, tudo pode acontecer. Porquê criaste à entrevista? Não fizeste nada para ficar com o trabalho. A Impostora. Hoje à noite, na TVI.